Olá pessoal, eu sou o professor Jack Lima, autor do livro Dicionário do Ritmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Dessa vez vou falar de uma das minhas especialidades, que é o jazz. E como que eu dominei o jazz? Vou falar disso, como chegar no domínio absoluto da coisa. Nossa, que maravilha! Então, como eu cheguei nisso? Para isso eu tive um combustível muito grande, um grande incentivo, que foi através do Jan Bersow, de toda a sua obra. Com centenas de livros que podem ser facilmente encontrados na maior loja do Brasil, a Freenote, em São Paulo. E além disso, tive a honra de estudar com um grande mestre pianista, que participou desse livro também, Wilson Curia, que foi meu professor, meu mestre. Então, eu bebi na fonte, é por isso que eu dominei o jazz. Não, não foi por isso que eu dominei o jazz. Então, foi por causa da música clássica? Barra, Beethoven, Tchaikovsky e tudo mais, Mozart. Não, não foi por isso, pessoal. Na verdade, foi quando virou a chavinha, que é que a música só tem dois elementos, ritmo e melodia. Mas onde está a harmonia? A harmonia não faz parte do processo de aprendizagem. É por isso que eu não conseguia até então. Apesar dos livros, apesar do incentivo que eu falei, eu não via progresso. Estudava, 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 estudava. Mas não havia evolução, porque eu estava focando em harmonia. Estava olhando os acordes. Esse é um Ré menor 7, que foi para um Sol 7, que resolveu em Dó. Essa era a visão. Aí, de repente, foi com Fá menor. Aí, foi com Si bemol 7. E foi com Mi bemol. E agora faz a tal da improvisação. Aí, não saía do lugar. Como eu faço hoje, né? Aí, não saía do lugar. Então, ficava... Ou seja, eu não conseguia fazer com que a coisa fluísse. Porque eu estava focado em harmonia. Eu queria aprender 2, 5, 1, também Ré menor, Sol 7, Dó, Dó menor, Fá 7, Cbemol, Cbemol menor. Mas sem fazer as melodias. Só focando em acordes. E aí, os acordes faziam com que eu ficasse travado. Eu ficava travado. E eu saía do lugar. Sendo que a visão era essa. A visão era melodia. Ritmo e melodia. E eu vim saber disso só a partir do livro Dicionário de Ritmo. A partir dali, eu descubro que a música é um idioma. Sendo um idioma, não tem improvisação. Passa a ser conversação. Você está conversando. Você está fazendo uma conversação como se fosse o português. Você não está improvisando. Não existe improvisação. Existe conversação. E o que é a conversação? A conversação tem uma lógica da língua, do próprio idioma. Então, tem palavras que combinam com certas palavras. Por exemplo, se eu estou nesse acorde. Você assina. Eu tenho que combinar. Eu tenho essas combinações. Você viu que deu tudo certo? Aí, se eu passo para esse outro acorde. Então, quer dizer que eu tenho que saber a função de cada palavra para combinar as notas. Então, tem que saber a combinação de cada voz. Então, tem a combinação das vozes. E isso que faz a diferença. Não é improvisação. Improvisação não existe. Já falei muito disso em vídeos e tudo mais. Então, o que os professores pecam muito são em duas coisas. Improvisação e ouvido. O ouvido também não faz nada. Se eu ficar ouvindo jazz 24 horas, o primeiro tema de jazz que eu ouvi foi isso aqui. Não adiantou nada. Eu fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo e não saí do lugar. No jazz steps, a mesma coisa. E daí, na hora que eu ia conversar, não saía nada. Então, ouvir japonês não vai fazer com que eu desenvolva japonês. Certo? Então, quer dizer, você precisa do contato com o nativo. Você precisa entender como funciona a lógica da nota. Para você criar independência mental com as duas mãos. Você fazer uma coisa aqui. Enquanto você entende tudo o que está fazendo. Não pode simplesmente colocar a mão aqui. E não saber o que está acontecendo. E isso pode ser em qualquer estilo. Aqui é a famosa, né? Aqui o pessoal usa da voz. Ou seja, Blue Boston. Ou seja, no livro do James Burstow, você não encontra um estilo de música. Aqui você tem, ó. Miles Davis. Você tem o Charlie Parker. Você tem o Coltrane. Você tem o Sony Rollins. Você tem o Woody Shaw. Você tem o Harry Hancock. Duke Harrington. Você tem o Canon Wadery. Você tem o Benny Gossom. Você tem o Blues. Você tem o Rock. Você tem o Bossa Nova. Tem o volume 31. Aqui é inteirinho sobre o Bossa Nova. Aí você tem o volume 3. O volume 2, que é o Nothing But Blues. Quer dizer, você tem o Blues aqui. Você tem o Rock. Então, você tem todo tipo de música. O Fusion. Então, a música jazz, chamada jazz, ela não é para você. Você tem o latim, né? Que é o... Você tem temas de todos os tipos de música relacionados ao jazz. E até tem o Ron Carter, uma vez disse no Jô Soares, né? Que eu vejo tanta gente falando de jazz, mas eu não vejo jazz. E é isso que acontece. O jazz é caracterizado pela conversação em tempo real, pessoal. Você não pode decorar. Se eu vou fazer Dona Linha aqui, eu não posso ficar lá. Fica nessa coisa do tema. Eu tenho que fazer a conversação. Ou seja, estou conversando. Só que isso não é da forma que a gente imagina praticando leeks. Aqui, por exemplo, eu tenho o volume 3 do Jamber Soul, que é o... O 2, 5, 1, né? Dois em comparación. Onde ele apresenta várias frases para você ficar praticando as frases, né? E assim por diante. E aí você pratica as frases, pratica as frases, pratica as frases, tem frases do jazz, né? Leeks, que eles chamam. Aí você pega a ideia e fica praticando isso até você, entre aspas, dominar, né? Mas não é por aí. Então, por exemplo, aqui tem um monte de exemplos, ó. Então, você tem aqui a página, deixa eu ver aqui um exemplo, ó. Ah, tem muitos exemplos aqui. Aqui, por exemplo, ó. Ele está fazendo uma prática aqui em Dó 7, por exemplo, que você tem que dizer... Ou seja, para você fazer isso e depois passar a mudar de tom e tudo mais, né? Mas só que não é assim. E aí você tem práticas de frases, né? Baseadas nas harmonias, né? Aquelas frases que a gente chama de prática. Os cromatismos e tudo mais. Então, isso tudo serviu como incentivo, claro. Ajudou muito, porque se não fosse isso, eu não teria chegado ao domínio absoluto que cheguei. Mas, voltando à fita, é o seguinte. A música é um idioma. Sendo um idioma, você tem que entender a função de cada palavra. Por exemplo, no português, você tem o A, ele não combina com certas letras. Então, por exemplo, ele vai combinar com o vogal, o vogal e o consonante. Por exemplo, B-A-B-A. B-E-B. Você não vai falar P-T, por exemplo, B-M. Você não vai combinar consonantes com consonantes. Então, vai ter uma lógica ali. As notas acontecem a mesma coisa. Você tem uma combinação de notas que vai funcionar de acordo com a combinação. Está vendo? Você tem uma combinação de notas. Essas combinações de notas são partes da língua da música. Você tem que entender essa língua e não o improviso. Então, as duas coisas, improvisação e ouvido. O ouvido não existe, como eu já falei. Você não vai ouvir algo e fazer o som. Você tem que saber o que está acontecendo para o seu ouvido ouvir aquilo que você está fazendo. Mas aquilo já tem que existir na sua mente. Você não faz algo sem conhecimento para ouvir depois. Você ouve aquilo que você já tem na sua mente como conhecimento. Você já sabe que aquele som que eu estou ouvindo ali, já faz parte da minha mente. Eu já sei onde eu estou. Eu já sei. Fala, fala, fala. Uma onda menor. Eu já sei o que eu estou ouvindo. Mas porque eu já passei por um processo. E como que a gente pratica esse processo? Não é tocando. Não é tocando jazz, que eu já fiz isso milhares de vezes. Não é praticando frases. Eu já fiz isso milhares de vezes. De ficar dia e noite praticando frases, frases e frases. E pratica, pratica, pratica. E não sai do lugar. Porque você está fazendo algo que você não... Ou seja, você não está conduzindo as ideias. Você não está de forma... Assim, você não está pensando em tempo real como você faz no português. Você está simplesmente jogando notas ali. E isso é devido aos nossos professores. Felizmente e infelizmente. Felizmente porque eles nos trazem estímulo. E infelizmente porque eles nos prendem. Colocam a gente em certas práticas que a gente não sai do lugar. A gente fica lá. Vamos ver. Isso aqui é uma prática que eu faço de blues. Que não é do tradicional. Do tradicional fica lá. Assim, você fica engessado naquela ideia e você não consegue sair daquilo. A prisão é grande e de repente você não consegue sair. E eu me vi várias vezes dentro de certas prisões. Dentro de certos túneis do jazz. E parecia impossível sair dali. E conseguir sair. Então, como que você consegue sair? Através do domínio dos motivos do livro de dicionário de ritmo. Mas então, é só o seu livro de dicionário de ritmo que traz a solução? Sim, porque é a matemática. A matemática que traz a solução. E o livro de dicionário de ritmo contém a lógica dos motivos. De cada estilo. Então, você consegue colocar um motivo aqui e outro aqui. E trabalhar essa informação para saber quais os motivos que vão funcionar com essa melodia. E o livro de dicionário de ritmo. E o livro de dicionário de ritmo. Na prática, ele me disse quais notas combinavam com certas notas e quais que eu poderia segurar por mais tempo ou menos tempo. Então, por exemplo, em Dó, eu jamais posso fazer Ré indo para o Fá ou para o Lá e jamais eu posso parar no Ré. Eu tenho que resolver esse caminho dele. Igual no português, eu tenho que falar muito bem, eu não posso parar muito. Então, tendo essa lógica, eu faço a coisa funcionar. Olha lá, ela funciona, ela tem uma lógica. Então, quer dizer, eu estou fazendo uma coisa em que há uma comunicação das vozes aqui. As vozes estão... Então, vamos lá. Aí você coloca a mão e você sai. Aí fica natural. Então, quer dizer que você está fazendo algo em que você está conversando. E essa prática não é através de um vídeo que você vai aprender. Não é vendo, porque não existe a visão exterior. É a visão mental. Para isso, eu fiz até um texto nesse livro, que é a epígrafe desse livro, que é o Quem Vê. Ou seja, quem vê, aquele que entende. Quem entende, aquele que sabe. Quem sabe, aquele que estuda. Quem estuda, aquele que quer se transformar. Transformar-se em quê? Em uma pessoa segura. Segura de quê? De que é ela quem conduz. Conduz o quê? Suas ideias. Ideias do quê? Do que é certo ou errado. O que é certo ou errado? Só sabe aquele que vê. Só que aquele que vê, de forma mental. Ou seja, tem que ser capaz de colocar a mão aqui no piano. Ou no violão, qualquer instrumento. E sair conversando com a lógica da música. Ela sem olhar. Eu estou... Isso é o jazz. O jazz é em tempo real. In real time. Jazz não significa repertório de jazz. Significa você ter o conhecimento da lógica para fazer em tempo real. Essa foi a ideia do jazz. Desde o princípio. É que os professores e as pessoas que atuam no jazz acabam indo para o outro lado. Por causa da didática. Coloca a harmonia. Nossa! Eu lembro do livrinho do que o Reuter, que eu conheci de jazz na época. Que ensinou na harmonia de jazz. Aí ia lá para praticar as harmonias de jazz. Aí vozes. Aí você tem um D7 que tem a nona, a décima terceira. Aí me vem com o 7. Aí, ó. Aí lá, bemol, 7. Só que isso não é música. Ó. Isso não faz música. É a mesma coisa de você ir no dicionário e tentar pegar as palavras e falar português. Você não vai falar português. Não tem como. Ah, aquelas vozes, né? Então quer dizer que não é assim que a gente vai aprender a música. Não é com acordes. Acordes são conjuntos de melodias. E as melodias, elas têm uma força que nunca foi explorada da forma correta antes do livro de Senai de Ritmo. Ela foi, obviamente, explorada, assim, culturalmente falando, que chegou a enfatizar a melodia. Ou seja, é óbvio que o jazz chegou nesse ponto que eu estou falando, mas não de consciência. Eu estou falando do nível de consciência. Nunca chegou a ser a um nível de consciência melódica. Porque você vê todo mundo ensinando harmonia. Você vê o cara falando lá, ó, que pra você improvisar você tem que aprender o 2-5-1. E jazz não é 2-5-1. Certo? Música nenhuma é 2-5-1. A música é conversação em tempo real, é um idioma. Então, pra isso, existem as leis. E essas leis você só aprende com o nativo. Então, se você quiser conhecer essas leis, entra em contato comigo, porque eu vou ter o prazer, o enorme prazer, de te ajudar nisso. Primeiramente, eu vou fazer uma investigação em você, pra ver se você sabe das coisas. Ou seja, faz um som aí. Através do som eu já sei o que você sabe ou não sabe. E a partir daí eu te apresento os motivos. E a partir dos motivos você começa a trabalhar a sua mente. Começa a dominar a sua mente. Porque tudo é mente. Não tem nada a ver com o piano, não tem nada a ver com a guitarra, não tem nada a ver com o baixo, com a bateria. E sim com a mente. Tudo que a gente faz depende da mente. É a mente da gente que tá fazendo tudo funcionar. Quando eu coloco um dedo aqui, é a minha mente que tá colocando. Não tem nada a ver com o instrumento. Então, é tudo mental, pessoal. Tudo mental. Então, livro nenhum. Nem o livro de cenário de ritmo? Não, porque o livro de cenário de ritmo, ele traz os motivos. Mas se você não souber lidar com os motivos, você não vai fazer nada. Então, você tem que ter contato com o nativo. O nativo do idioma, daquele que vai te trazer a solução. Ah, então eu vou ter contato com o filho do John Coltrane. Ah, que eu já vou sair fazendo jazz já. Vou tá fazendo jazz set assim. Né? Não é assim. Ah, então eu vou ter contato com o pianista de jazz lá e pronto. Não é assim. Fizeram um teste, só pra você ter uma ideia, de um violinista super famoso que lota o Carnegie Hall lá, né? As pessoas pagam mais de 500 dólares pra assistir. E aí fizeram um teste com ele. Um jornal o convidou e falou pra ele. Você vai fazer o seguinte. Você vai pra rua, como se você fosse um músico de rua. E ele foi pra rua com violinos tradivários e tudo mais. Aquela fama, aquele negócio de instrumento. E ninguém notou, cara. Moral da história, não é o instrumento, não é o local, não é nada, pessoal. É mente. Mente. Se você não tiver mente, você não vai pra lugar nenhum. Eu estou com total convicção do que eu falo, ou com total domínio de tudo que eu quis e consegui, porque eu uso somente a minha mente. Não tem instrumento. Apesar de eu usar o maravilhoso instrumento da Holland, parceira também. Maravilhoso, perfeito. Porque sim, você tem que ter um instrumento que você faz os agudos, os graves, né? Tudo tem som, ó. Tem som perfeito. Aí você faz até o... Você vai aqui, ó. Olha o lá, menos dois. Que maravilha de som. Então, é lógico que você tem que ter um instrumento no mesmo nível, mas não é um instrumento. Aí que tá. É a mente. Porque esse instrumento aqui na mão de outra pessoa vai soar totalmente diferente, positivamente falando ou negativamente falando. Às vezes não vai sair nada e às vezes vai sair legal. Ah, vamos fazer um jackdinho. Isso aqui eu posso fazer num tecladinho de brinquedo. Porque é a minha mente, certo? Já viram um videozinho aí que tem um baterista fazendo bateria de brinquedo, né? Bateriazinha lá e ele tomando lá. Ou baterias de lata, né? Esses dias eu conversando com um amigo de infância, ele me falou. Cara, eu lembro de quando você tinha uma bateria de lata. Eu não lembrava disso. Falei, que legal. Aí você tinha umas latinhas lá que você ficava batendo lá. Olha que bacana. E aí hoje eu tenho material gravado aí pelo grande Mark Walker, da Berkeley. Grande amigo, parceiro. E jazzista, de fato. E olha que maravilha, né? Então, é tudo a cabeça, pessoal. Foque na cabeça, no lado mental. E pra domínio mental, você só tem uma coisa. Ritmo? Só. Mas não é ritmo tocar ritmos, não. Diferentes, não. É como, por exemplo, né? Isso aqui, ó. Esse ritmo é... Ou seja, isso aqui não é ritmo normal, né? Isso aqui é ritmo. Ah, vou aprender ritmo e não é isso aí que eu tô falando. Eu tô falando de motivos, de você saber qual é o primeiro motivo. Ah, o primeiro motivo é o mais sete. Então, eu vou fazer uma base aqui. E eu tenho que fazer o mais sete aqui, ó. Aí, qual é o próximo motivo? Ah, o próximo motivo é o mais seis, mais um. E qual é o próximo? E qual é a versão negativa do motivo? Pra mim, saber o que eu posso fazer. Por exemplo, o mais seis, mais um, com a versão negativa. Vou fazer assim, ó. Como que eu sei isso aí? Então, é isso, pessoal. É isso que vai evoluir a sua mente. Não tem nada a ver com material didático milagroso ou com instrumentos. Não tem nada. É a cabeça, 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 cabeça. Se você detonar a cabeça, você consegue tudo o que você precisa pra você. Aí vem outro ponto. Ah, preciso suar igual o outro grande mestre lá, né? O nosso Telones Monk. Preciso suar como ele. Fazemos os strides lá. Não, não tem nada a ver. Você não vai suar como Bill Evans. Se você não vai suar como o Telones Monk, ou como David Brubbic, ou como Oscar Peterson. Você tem que esquecer tudo isso também. Cada um é cada um do mundo. O meu jazz é meu. Ninguém faz isso aqui. Nem Miles Davis faria. Nem o Coltrane. Por exemplo, isso aqui é um tema de minha composição, de minha autoria. Como que alguém vai fazer isso aí? Não tem como. Não tem como. Em binário 7. Está vendo? Está vendo? É o tema que eu fiz. É a minha composição. Como é que você vai fazer uma composição dessa? É minha. Então, não queira ser outra pessoa. Não queira ser Miles Davis. Miles Davis não quis ser Tom Jobim. Tom Jobim não quis ser Miles Davis. Miles não quis ser Bach. Bach não quis ser Beethoven. Beethoven não quis ser Mozart. Então, cada um é a sua. Então, faça o que você tem de melhor, mas mentalmente falando. Se você atingir a sua mente, você já vai ser diferente. Você já vai ser totalmente diferente a nível mundial. Você vai ser você. Vamos fazer um tema, Jack. Qual o tema que você vai fazer? Eu vou fazer Mulher e Gata. É o tema que eu fiz. É meu. Ah, vamos fazer tipo sertanejo. Bota a letra. A saudade é perto do peito. Lembro do meu bem. Certo? E tudo isso não foi aprendido com o repertório. Você diz o que eu estou falando. Não é repertório. Não é ouvido. Não é improvisação. E não é músicos. Esqueça os músicos. Foque na sua mente. Quando você entender a sua mente, como ela funciona, aí você domina tudo o que você imaginar. Então, primeiramente, dominando a mente através dos motivos. Eu vou fazer um motivo aqui e outro motivo aqui. Ou seja, uma ideia. Eu vou fazer aqui, por exemplo. E eu tenho que fazer outros motivos aqui. Quer dizer, eu tenho que dominar a minha mente para ela segurar uma coisa e quando eu faço outra. Então, eu tenho que trabalhar a minha mente para isso. É um processo mental. Veja que um ego não é meu dedo. Você viu o que eu fiz? Eu estava fazendo dead steps aqui e fiz o tico-tico no fubá aqui na direita. Estava fazendo dano ali. Olha lá. Eu posso fazer outra coisa. Ou seja, bagunçar as ideias. Mostrar que a minha mente está ali. Mas tudo isso não é válido também. O que o válido é você fazer algo que tenha consciência. Quer dizer, eu estou pensando como se fosse idioma. Então, é isso, pessoal. Esse é um vídeo introdutório. Depois eu vou fazer mais vídeos em relação a isso para ajudar vocês também. Mas não é através do vídeo, certo? Não é através do vídeo e sim com contato pessoal. Então, quer aprender tudo isso? Vá atrás dos nativos. Então, finalizando aqui com o nosso livro de cenário de ritmo. Ele é a chave para você dominar não só o jazz, mas tudo que há na música. Pois só há ritmo e melodia, certo? Só ritmo e melodia. E a harmonia é o trabalho que você faz com as melodias. Então, não tem estudo de harmonia. É estudo de melodia, certo? E, a propósito, veja o meu vídeo no início do YouTube, no canal, que eu fazendo viola caipira, no hino nacional. Usamos 500 acordes lá. Pesquisa a minha música Maravilha no YouTube do ano 2000. Pesquisa o Jack Jimmy, certo? Vocês vão ver coisas ali que... Tem o Bruce, que eu venci o concurso da Roland, lá do Spotlight. Fazendo um Bruce em binário 5. Então, veja esse material aí, certo? É tudo material encrencado mentalmente. E é isso que é interessante. Nós temos somente para trabalhar, pessoal. Não é dedo. Você não trabalha os dedos, você trabalha a mente, certo? Você trabalhando a mente, você chega aonde você quiser, certo? Então, é isso. Espero que tenha ajudado, que você tenha gostado do vídeo, né? Que não foi muita coisa. Tentei trazer de uma forma enxuta as ideias. Uma forma ao vivo, só com o celular gravando aqui ao vivo. Porque eu acho também que não podemos ter muita produção, né? Plugar no Mac, no computador, e fazer aquele monte de som e edição. Eu acho que não. Tem que ser ao vivo, porque jazz é ao vivo. Jazz é ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Você é capaz de botar a mão e sair fazendo ao vivo, em tempo real? Se você é capaz de fazer isso, você está fazendo jazz, certo? É essa a proposta do jazz. É a proposta de fazer tudo em tempo real. E sem erro, pessoal. Não pode errar, tem que ser perfeito. Porque se você fala o idioma, você não está errando o que você fala. Porque você está conversando em tempo real. Você fez uma nota, você sabe para onde ela vai. Vai errar. Está sabendo a função de cada nota. E aí você conduz ela da melhor forma possível, em qualquer situação que você se encontrar. Você está fazendo aqui as conduções de vozes, sabendo aonde fazendo da melhor forma possível. Sem usar o ouvido, e sem usar nada de forma maluca. E sim somente. É somente que funciona. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.